Oh não, traje o carro, oh não Borracheia de farol, agora comigo, a espera é só Tira a roupa, o banho de mar, é pedra na pedra, desejo no dar Água faz, você só me planta a vida pra fazer o amor, só eu e você Lua faz, nosso sentimento vem por cor Se enlouquecer Deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer Deixa a maré nos lembrar Lua cheia de farol, agora comigo, a espera é só Namora comigo, a espera é só Tira a roupa, o banho de mar, é pedra na pele, desejo no dar Lua faz, você só me planta a vida pra fazer o amor, só eu e você Lua faz, nosso sentimento liberta o amor, sem enlouquecer E deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer Te deixa, deixa a doideira... Tchau, tchau. Tchau, tchau.